MÚSICA Vai embora lá o André Luiz Bateu de fora GOOOOOOOL Uma curva tremenda Saindo do alcance do bom goleiro Simão É a ponte preta abrindo o placar É qualidade e personalidade Então falta um pouquinho isso aí Mais um erro Mais um erro e dá uma grande chance Uma grande chance para o Sampaio Esperando passar a bola Vem para o Palmeiras Para o gol E que passe Que visão de jogo aí do André Luiz E aí Bola pelo meio Cabela ali do Raul Acabou pertenendo E o Sampaio Corrinha para tentar Arvar o contrato Trabalha na perna direita Rabisco Puxa para dentro Boa marcação Agora só na bola Eita Tem o Jepinho por ali Levantamento na área Quem sobe de cabeça O Alain O Alain A bola fica brigada E o Jepinho Gol Gol A gente vê o Cascavel muito superior Tendo controle da bola Deu o Jepinho Mas sobra a bola ali para o Vinicius Balotelli Tentou botar na frente Perdeu O que o que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui? Gol Bola Para o Daniel Felipe Vem para fazer o primeiro gol Gol É gol do Tricolor Agora novamente aqui o Vila Iniciamento do André Luiz Olha o Pime E o Caixa está muito bem feito Levantamento do outro lado aqui Bom de bola Bom de bola o Pimentinho O calendário tem sido muito apertado Tenta chegando ao ataque do spot Com o Blas Voltou com o João Paulo GG Já está marcado Cortou para o lado Traximando o Gizu Fizou aqui atrás Tocou Olha o Vila Nova Pode fritar o gol Agora vem o Sampaio correr Vamos ver se consegue pelo meio Um batalho Trostrado até agora Né Gabriel Tocou 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 O que é isso?